Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Eder Vieiras, aqui é o nosso canal Conhecendo o Gales Brasil E hoje estou aqui em Ribeirão Preto e vamos fazer uma viagem até Barretos E vamos ver quanto que fica de pedágio de Ribeirão Preto a Barretos, tá? Hoje vamos usar Sem Pará, tá? Eu tenho conta lá no Sem Pará E vou mostrar pra vocês também, futuramente eu vou gravar a conta do Sem Pará O aplicativo deles é muito legal, onde eles te dão crédito pra você abastecer Pra você comprar no McDonald's, Burquinhos, onde quer aceitar a tag deles, tá bom? Vamos lá comigo, mas antes disso se inscreve no canal, deixa aquele like, valeu, vamos lá! Então vamos passar aqui agora no primeiro pedágio Que é o de Sertão, Ribeirão Preto, de Sertãozinho E o valor desse pedágio aqui, ele sai em R$7,00 Então a gente vai passar aqui, ó, pelo Sem Pará Vamos ver se ele passa, tá? Ah, o bom de Sem Pará, que ele é fatura, tá? Não precisa ter crédito na conta com os outros tags Vamos ver se ele vai passar, porque... Não sei se eu paguei a fatura Brincadeira Liberado Então pessoal, vamos passar agora pelo segundo pedágio, tá? É o 870 Como eu falei, o pedágio interior, nós vamos usar o Sem Pará A Águia do Sem Pará O Carahol Com O Carahol Com Quarenta quilômetros, só trinta e oito Então, massagem liberada Então, pessoal, esse aqui é o terceiro pedágio de Ribeirão Preto a Barretos, tá? E esse pedágio é R$10,90 Vou passar aqui pela... sem parar, como nessa automática Esse aqui foi o terceiro pedágio Então, pessoal, esse aqui foi a nossa viagem de Ribeirão Preto até Barretos, interior de São Paulo Totalizando três pedágio no valor total de R$26,70 Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem aquele like Valeu, obrigado, fiquem com Deus